Uma, duas, três, são 16 rotatórias num trecho de 17 quilômetros do anel viário entre a BR-060 e a BR-153. Estruturas cheias de problemas. Como aqui é uma estrada, as rotatórias têm que ser mais espaçadas. Elas têm que estar uma distante da outra, para não causar tantas retenções. A outra coisa que a gente vê aqui claramente, elas são mal projetadas. O asfalto dela, a inclinação da pista é negativa. O que é isso? Ela é o contrário do movimento natural dos veículos. Os veículos têm que chegar e fazer a curva sozinhos. Aqui a gente vê que todos os motoristas têm que forçar para fazer a curva. A largura dela é insuficiente para os caminhões fazerem a curva. Com isso, eles são obrigados a entrar, invadir a outra faixa, que a gente vê a todo instante isso, causando conflito com os veículos, com os carros de passeio e até mesmo com outros caminhões. Esses trechos se tornaram ponto de acidentes frequentes. Nesta quarta-feira, um caminhão cegonha tombou ao fazer a rotatória, já perto da BR-060. Três dos quatro veículos que estavam sendo transportados para São Paulo foram parar na calçada. O motorista saiu ileso e contou que estava devagar. Foi o formato da pista que contribuiu para o tombamento, segundo ele. Por sorte, o acidente não atingiu outros carros. Em abril, uma carreta que transportava combustível tombou ao fazer a curva no anel viário de Goiânia. O veículo estava carregado com 37 mil litros de etanol. O líquido se espalhou pelo asfalto e pegou fogo rapidamente. O motorista conseguiu sair sem ferimentos. O Samuel, que transporta carga inflamável, pega todas as 16 rotatórias todo dia e reclama da pista desnivelada. A inclinação da rotatória é muito grande, então às vezes o motorista chega, faz a rotatória confiando que o caminhão vai conseguir fazer e no final acaba sendo surpreendido. Aqui mesmo já aconteceu de, em dois dias seguidos, tombarem duas carretas próximo do trabalho. A alternativa do motorista é pisar no freio. Reduzo bastante a velocidade e procuro fazer ela com mais calma, não fazer ela em alta velocidade. Porque eu sei que quando o caminhão chega ao ponto, com uma certa inclinação, ele está mais propício ao tombamento. Esse empresário do ramo de transporte enxerga muitos prejuízos no atual anel viário. A gente demora quando está fazendo transporte de cargas, o trânsito não flui quando tem algum acidente, entendeu? Então tudo isso prejudica o nosso deslocamento. Para o especialista em trânsito, existem soluções a curto e médio prazo para essas rotatórias. Você levar a pista onde precisa, para facilitar a curva, alargar, aqui tem espaço para largar a rotatória, fazer uma curva que seja circular mesmo. As pessoas façam realmente, sem ter necessidade de ajuste, são obras de médio porte, mas que precisam ser feitas. As rotatórias são pontos marcantes de um problema ainda maior do anel viário. Projetada em 1996, a ligação entre Goiânia e Aparecida se tornou praticamente uma via urbana. Veículos de carga disputam espaço com carros e motos. Existe um projeto de construção de outras vias do anel, mas a discussão se arrasta há 20 anos. A estimativa da população em Goiânia para 2024 é de 3 milhões de habitantes. Sem um anel viário repensado, a mobilidade pode piorar. A grande dificuldade é que as decisões demoram anos, décadas, para acontecer. E a cidade vai crescendo desordenadamente, a gente vai tendo problemas, acidentes, congestionamentos. E essa falta de planejamento curto, médio e longo prazo é que leva a gente a ficar nessa situação dramática.